e a minha vida é uma luta todo dia todo dia toda hora toda instante então é desde que eu subi que eu não teria mais condições de fazer um transplante foi a segunda morte primeira morte foi quando eu soube que eu ia fazer ligados a primeira a segunda foi quando a médica falou o senhor vai sair da vida do transplante e vai até se eu morrer você vai fazer ligado eu falei para ela que não vou fazer porque o deus que eu confio ele não vai deixar essa situação ele vai me tirar essa situação e eu vou falar pessoalmente para todo mundo só deus pode e a minha caminhada é assim todos os dias pedindo para que ele me faça e me dê força para que eu possa viver porque a caminhada é longa mas eu quero chegar na vida para o deus olá sejam bem-vindos ao despertar vocacional eu me chamo Vanessa tenho 24 anos apóstolo da comunidade de crescimento libertador e sou formadora vocacional olá eu sou Fabiana sou apóstolo da comunidade formadora pessoal sou casada tenho 47 anos o despertar vocacional é um podcast que vai avivar a sua vocação nós estaremos aqui com diversos convidados no decorrer dos episódios e nesse episódio nós estamos aqui com o Marco Antônio e nós vamos falar um pouquinho sobre vocação sobre tudo que pode também avivar a vocação dele as nossas e também a sua eu sou Marco Antônio sou consagrado da comunidade de aliança Cristo libertador eu sou comunidade de aliança eu sou casado com a 40 anos tenho sou pai sou avô tenho dois netos um chama Miguel e outra chama Maria ajuda seja bem-vindo a Maria recebida aqui conosco obrigado bom e para esse primeiro episódio nós queremos falar um pouquinho sobre a sua vocação como foi o despertar da sua vocação seu despertar vocacional que já aconteceu alguns anos mas eu queria saber quais são os desafios de viver uma vocação na terceira idade para mim hoje em dia é difícil porque é eu tenho vontade a minha alma tem vontade de fazer as coisas que o meu corpo me limita de fazer então é fica é uma é uma batalha diária todos os dias eu tenho que essa batalha diária para poder fazer as coisas que eu que Deus me pede o que eu que eu que pode ser acontecer no decorrer do dia em forma prática que ele levantar da cama eu não tenho vontade eu por mim eu não levantaria mas como 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 eu já disse para vocês é a vontade que eu tenho de e caminhar até a cruz de Cristo para que eu possa ter uma vida saudável que assim também tem um problema agora de saúde que eu adquiri ainda não adquiri não eu tenho eu descobri que eu tenho um sorrenal crônico e eu faço simuliais que eu faço cada uma dessas sessão que eu faço eu ponho o nome de uma pessoa da comunidade que recorda de uma pessoa da comunidade para que ela possa ter a mesma vontade que eu tenho sobre viver de viver a vida e viver feliz é falando sobre isso como você já disse que você está a caminho da cruz né o que te sustenta o que faz você permanecer até o dedo são minhas orações porque sem oração você não não chega a lugar nenhum são meus compromissos que eu 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 consumi na minha comunidade e eu eu rezo todos os dias cada dia é cada dia eu rezo com uma pessoa da comunidade ou no decorrer do dia então eu tenho todos os membros da comunidade inclusive o meu fundador e a família dele para que eles tenham eles me dêem o suporte para que eu possa dentro desse decorrer da vida do dia eu posso eu posso ter sustento para poder levar levar um pouco do amor de Cristo as pessoas o que o senhor falou o senhor tem muita facilidade de pensar no outro e responder o seu chamado não só pelo você mas pelo outro também mas aqui é importante que o senhor fale sobre você o que sustenta o que faz o Marcão é seguir o caminho de consagração Marco Antônio Costa por ele não levantaria da cama mas é uma coisa que é uma coisa que me impulsiona aí dessa cama e até a caminhada eu vim até a capela e até qualquer outra igreja próximo de casa né nós temos várias igrejas próximo de casa então é eu faço essa caminhada até a igreja rezo um pouquinho e volto para casa porque como eu tenho as limitações inclusive agora há pouco tempo eu sofri um assim assim um acidente deslocuei o meu pedro andando na rua o médico até hoje falou para mim como é que eu consegui fazer essa essa por essa por essa por hoje você consegue dizer se você é feliz de fato de ver isso olhando para as suas limitações para aquilo que o seu corpo né hoje é mais limitado do que antes e quando o seu corpo ele grita por missão ele grita por vida fraterna do coração você consegue dizer se você hoje consegue ser feliz de fato o que vem dessa situação essa essa semana esse mês agora de janeiro eu fui a primeira vez na fundação Siqueira César e me deparei com a situação que eu não jamais 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 eu achava que ia acontecer comigo então eu fui eu fui no fim da tarde já quase né de manhã não foi a última a última a última casa que eu fui lá tem uma moça minha lá que tinha poder arreglar agora eu tenho só que ela não faz a mediática e de repente ela começou a chorar lá eu e eu não entendi para ela chorar ela eu perguntei por que você tá chorando ela eu tenho a mesma doença que você tem só que eu não o tratamento é totalmente diferente do seu mas é foi por isso que a a gente aí quando a gente começou a conversar a respeito nisso né inclusive ela faz faculdade lá dentro da da nação lá ela estuda faz faculdade tá no segundo ano da faculdade e eu falei né mas eu tenho que pensar para você sair daqui você ser livre como você sempre foi você consegue mensurar é o quanto a sua vida e o seu vida ela pode transformar olha eu não sei se o seu tempo eu tenho essa 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 possa possa noção de coisa mas eu acredito que muita gente mesmo as pessoas que não me conhecem que as pessoas que e ele foi na igreja me vê na igreja alguma coisa foi a pessoa sempre falar comigo que eu sou um exemplo a eles eles eu acho que eu não sou exemplo a ninguém mas ele sempre vem contar para mim que eu sou um exemplo de vida para eles e de força de perseverança e de também chegar até a cruz de Cristo antes da gente no concerto do ano quando a gente conversava e você fala da sua emoção né que foi você ficar na missão do Sergueiro Sede é uma missão de fim são quatro horas de viagem para chegar lá quatro horas de viagem para poder voltar o que mais te emocionou nesse encontro com essa menina nesse percurso que você então nesse percurso aí eu até eu me surpreendi porque eu fui e voltei tranquilo sem dor sem nada não sei que foi uma coisa assim não sei explicar foi uma uma emoção grande para mim então foi uma coisa maravilhosa que me deixa que me deixou muito feliz eu eu queria eu queria ter tudo para estar reclamando falando não a gente tá com dor aqui daqui eu fui e voltei tranquilo e ainda tô cegado assim e aí como não eu não consigo encontrar essa menina lá que a gente fez um sim a gente conversou eu rezei por ela ela foi maravilhoso para mim essa última visita natural que que era César para mim foi foi uma coisa maravilhosa eu me senti eu me senti eu me senti no lugar daquelas pessoas lá que ficam que tava 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 presa e não podia sair lá não pode sair lá enquanto não cumprir a sua a sua missão então enquanto a comunidade ela também proporciona coisas muito específicas né porque te conhecendo né sabendo da sua presidência do seu caminhar dentro da comunidade é certeza que quando o senhor foi prestar no céu o senhor se sentiu útil né porque o senhor tinha uma vida muito antiga né e com as doenças e com as limitações as limitações elas foram derrubando um pouco dessa atividade então quando você está em missão é quando de fato você se sente útil né então assim ei senhora eu tô aqui né eu estou aqui eu estou exercendo a missão e o chamado eu vejo assim né toda vez que eu vou no confessionário eu vou ver o placário eu falo pra Deus eis-me aqui faça em mim a sua vontade não a minha então foi nessa nessa caminhada que ocupa a Siqueira César eu fiz a vontade de Deus não a minha vontade porque a minha vontade era ficar sair da missa e voltar pra cá falando sobre isso em questão de se sentir útil como é lidar porque claro o desafio que você carrega né é como você consegue lidar com isso porque você não consegue estar em as suas habilidades você não consegue viver suas condições isso dentro de você te deixa por algum momento triste ou você consegue lidar bem-vindo isso entendendo a sua situação entendendo o que você pode enfrentar e assim pra mim no meu caso eu não sei assim essa situação se as outras pessoas já estão pensando que você quiser que às vezes pode estar pensando tá mas o marcando vem pra cá porque ele não quer isso que a minha alimentação é pra mim que nem é normalmente você a um contra a comunidade é sábado e domingo e no sábado eu faço segunda-feira então quer dizer não tem um não dá tempo de eu sair da 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 imediagem para a coisa porque eu saio debilitado eu tenho eu não vejo a hora de chegar em casa para me dar uma descansada dá uma manejizada para poder caminhar no não pode se dizer que você é aprendeu a transformar a dor e uma oferta de vida sim por que como você disse no começo todas as vezes que você vai fazer um diário que você oferece sacrifício por um irmão de comunidade e a gente agradece por isso é e aí diante disso para não ficar na murmuração, já eu queria estar junto e não consegui estar, você aprendeu a transformar a dor em oferta de vida. E isso te faz feliz? Isso te aproxima de Cristo? Para mim, me faz feliz, me faz... Eu fico contente. Eu não sei se as pessoas que estão do outro lado vão pensar. O que eles estão pensando? Às vezes pode estar pensando várias coisas, né? Que eu não queira estar junto, mas quando eu estou em casa, sempre que vocês estão em reunião lá em São Bernardo, na comunidade, eu rezo por todos vocês que estão lá. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo a mesma coisa para mim, porque eu estou sempre mais feliz em casa. Quando eu não consigo estar com vocês lá pessoalmente, eu fico muito mais feliz. Mesmo com dor, eu fico muito mais feliz do que eu mereço. Muito engraçado, quando o senhor comentou a palavra, para mim vem algo muito claro, assim, né? O senhor, o que Deus fala, mesmo que estão me dando para mim e tudo mais, isso para nós hoje é um grande exemplo de vida, assim, né? Para que a gente consiga olhar para a sua vida e testemunhar, pouco a pouco, né? Este, todos os progressos que a sua vocação vem tendo, né? Porque a todo momento, quando a gente fala, Marco Antônio, fale de você, o que você sente, você sempre coloca essa pergunta voltada para as pessoas, né? Então, o seu sentimento, né? E muitas vezes, agradar as pessoas, agradar os irmãos, ligar pelos irmãos, estar com as pessoas, muitas vezes é muito maior do que a sua própria comunicação. E eu penso que talvez você seja, fato, isso que te sustente. Se a gente olhar para a cruz de Cristo, né? O que sustentava o Cristo quando ele estava ali carregando essa cruz naquele cavalo, né? Era simplesmente olhar para a sua missão, olhar para as pessoas que ele ia redimir, das pessoas que ele ia salvar com aquela oferta. Então, eu penso que todas as vezes que o senhor está lá no seu local e vê aquele sangue saindo do seu corpo e voltando novamente para o seu corpo, é, de fato, ofertar isso e pensar nos irmãos, pensar na sua família, nos seus netos, né? Para que essas pessoas, elas possam, de fato, te sustentar. Sustentar a sua vocação, para ver aquele sustento que você precisa, né? Porque, como você disse, você, por você mesmo, não tem vontade de levantar da cama, né? Mas, o quanto é bonito, nós percebemos que a vida comunitária, ela é uma vida que aviva, muitas vezes, as nossas próprias diminuições. Quando nós não queremos levantar da cama, o simples fato dos nossos irmãos estarem orando por nós, tudo isso já nos fortalece para que nós consigamos, de fato, nos entregar. Então, é muito bonito olhar para a sua vida e ver isso, né? E ver esse seu desejo ainda muito vivo, muito, muito latente. Falando nisso, como você falou o vídeo sobre nós, sobre o nosso ser humano de comunidade, como, de fato, o carisma do Cristo Libertador, porque a gente entende que o carisma do Cristo Libertador, ele é algo que a gente liberta dos nossos travidões, né? Isso levando para a sua vida familiar. O que o carisma do Cristo Libertador trouxe para você de canal de conversão dentro do seu matrimônio, com relação com seus filhos, seus médicos? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Desde o meu tratamento, praticamente, eu estava separado. Eu estava a fim de... no processo de divórcio, essas coisas. Então, quando eu entrei na comunidade, a comunidade me ajudou muito nisso. Foi uma coisa muito... foi um impulsionado tão grande que, assim, a minha esposa faz parte da... já fez parte da comunidade, né? Antigamente, a comunidade havia sido do Cristo Libertador. Ela fez parte, minha filha também fez parte aqui da... como foi o funcionamento, foi o ministério, né? E aí, por uma coincidência, cada um foi para um lado e eu fiquei na Cristo Libertador e fui até... estou aqui até hoje. então, isso aí foi... foi me ajudando a... Se converter. Se converter e tentar reativar meu casamento. Porque... Restaurar meu casamento. Restaurou meu casamento. Então, hoje, estou casado há 40 anos, vou fazer agora 41 de outubro, se Deus quiser. Que é feliz. E pretendo... e pretendo fazer... enxergar a boda de ouro. Bora! Então, a gente... a gente vive... ela também faz parte... ela vai fazer parte do alegre, e eu não vou, porque eu vou... não é que eu não queira ir. É porque... às vezes a gente vai ter uma missão, vai ter alguma coisa, eu estou... ela está na igreja também. Então, a situação... para mim, a Cristo Libertador me ajudou nesse sentido, de reestruturar meu casamento. E hoje, estou feliz, gostaria de estar com meus netos aqui, no presente, eles moram fora do país, mas... é... conversa com eles todos os dias, mas é... é diferente de quando você está pessoalmente. Como você se sente, assim, com o cuidado da comunidade, com você? Porque... uma comunidade que tem muitas famílias, tem muitos jovens, né? mas também temos algumas pessoas idosas, né? Como você poderia nos explicar, assim? Como a comunidade cuida de você? Como a comunidade forma? Como a comunidade te ajuda nas suas nações, né? Caso você não entenda? Como que ele... então, a comunidade... eu boto força na comunidade dentro de quantos parâmetros que você falou, né? Tem os mais idosos, tem pessoas idosas também aqui, umas três, quatro, e tem a maior parte que é tudo jovem. Então, eu tento extrair dessa juventude, desse pessoal jovem, é tirar um pouquinho... jogar um pouquinho da energia deles, pra que eu possa também... me... por essa energia dentro de mim, pra que eu possa... estar caminhando com eles. Caminhando. E as formações, como ela falou, é interessante, porque nós somos uma comunidade que tem muitas formações, porque entendemos que, se não nos formamos, nos deformamos, né? E aí, qual é a... você tem dificuldade pra entender as formações quando isso acontece? Como que você... quem te ajuda a entender aquilo que o tempo que você quer passar? Olha, ultimamente, quem sempre... quem eu sempre procuro mais é o Guilherme, né? Que é o meu formador e é o meu fundador. Então, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu ligo pra ele e questiono ele a respeito dessas situações e ele me explica mais ou menos. E também eu tenho como orientador o Júlio Neto, que é uma pessoa que é bem próxima da comunidade também e que me dá as orientações, né? Dentro do... como ele falou, dentro das suas orientações, eu vou te ajudar que você possa caminhar e compreender a situação dele. Então, toda vez que eu vou conversar com ele, ele fala que eu tô progredindo de pouquinho em pouquinho. Então, eu me sinto satisfeito e essa caminhada. se você pudesse deixar uma mensagem, eu me descesse, né? Vou mudar a pergunta. Se você morrer hoje, qual a mensagem, qual o legado, como disse a Vanessa no começo, o legado que você deixa para os meios da função verdadeira? Ó, Fabio, eu vou te dar um exemplo assim, o que que acontece? Eu morro todos os dias. Ah, mesmo? Para mim, essas as mulheres que eu faço todos os dias, para mim, todo dia, é uma morte. Então, eu vivo hoje, eu vivo agora. Eu não sei se daqui seguinte eu vou estar vivo. Não sei se daqui três horas eu vou estar vivo. Então, eu vivo aquele momento. Já não faço planos para o futuro, porque eu não tenho futuro. Eu só tenho presente. O futuro vai ser amanhã. Amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo. E o que você diria para nós? Ah, o que eu diria é assim, lutem, para que nunca tenham nada, que estão sempre, sempre sadios, sempre fortes, que é, é, e tipo assim, é, é, lutar, 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 e tudo, por mais que seja a vida difícil, né, que tem todo mundo aí, que você, é, você vê as pessoas são que está difícil, está difícil, mas a pessoa, às vezes, não faz nada para passar daquela situação. Ele, ele, ele prefere esperar as pessoas, vim dar um apoio, um apoio para ele, do que ele sair, ou pedir, se esforçar, ou pedir um favor para alguém. Às vezes, tem pessoas que são muito orgulhosas, não pedem favor para ninguém. É, é lutar, lutar todos os dias. A minha vida é uma luta diária, todo dia, toda hora, todo instante. Então, é, desde que eu soube, que eu, que eu não teria mais condições de fazer um transplante, foi a segunda morte para mim. A primeira morte foi quando eu soube que eu ia fazer ligadas. a primeira. A segunda foi quando a médica falou, o senhor vai sair da filha do transplante e vai, até se eu morrer, o senhor vai fazer ligado. E eu falei para ela que não vou fazer, porque o Deus que eu confio, ele não vai me deixar nessa situação. Ele vai me tirar dessa situação e eu vou vir falar pessoalmente para todo mundo que só Deus pode. e a minha caminhada é assim, todos os dias, pedindo para que me faça, me dê força para que eu possa viver. Porque a caminhada é longa, mas eu quero chegar na cruz de Cristo. E me forte. de pé. Em pé. Eu não sei se vai ser agora, vai ser mais para frente, mas como eu disse, já disse, a maior parte do pessoal, a maior parte do pessoal aqui da comunidade já sabe que eu já falei para isso que eu preciso, eu quero viver mais 30 anos. eu quero morrer pela vez igual ao meu pai e minha mãe que morreu por 92 anos. E eu quero chegar lá. E esse quadro aqui ele não está aqui por acaso, né? Quando a gente colocou esse quadro aqui eu vejo no meu coração você encontrando o meu pai. E querendo ou não, o pai e você chegando lá. Quando você encontrar com Jesus? O que você vai falar para ele? Obrigado. Vou me ensinar a caminhar até a sua. você procurar a Deus nunca em vão. Sempre vai ter um propósito para que você vai ao abraço do pai. É isso que eu espero. E também espero encontrar meus irmãos e comunidade lá também. Um dia. Do mesmo jeito se a gente é feliz aqui na terra, a gente ser feliz aí sim. Não sei se é bom porque ele foi e não voltou. Eu acho que é ótimo. Senão o cara não estava lá. Bom, se você chegar primeiro daqui nosso, faça muito cuidado do terreno que você estiver aqui na terra. Espero que não. Espero que não. Como você já disse, o senhor vai encerrar muita gente aqui, né? Eu não vou dizer que não acontecia, mas como de estar meio que ainda vou provocar muita gente em outros lados. bom, tá ótimo. A verdade é que vamos nos encontrar, né? Com certeza. Porque no fundo, o carisma crítico libertador nos leva a um objetivo só, que é o céu. De nove, dez anos na comunidade, sempre as pessoas mais próximas, as pessoas que são mais legais foram embora as que não são, ficaram. Nossa. Obrigada. Isso é bom, porque é um grande instrumento de santificação também para o senhor. Sim, sim. Sim. Eu queria aproveitar toda essa emoção desse seu testemunho, quando você falava que você crê e acredita em um Deus que vai te curar. E eu queria fazer uma pergunta um pouquinho, talvez, comprometedora em relação a isso. E eu vou contextualizar essa minha pergunta para que o senhor consiga entender perfeitamente, né? E se Deus não te curar? Fica esse questionamento. Por que? E por que eu falo isso, né? Esses dias recentes, ontem, eu assisti a um episódio de The Chosen e no episódio, assim, né? Tem um dos teatros lá. Ele teve uma limitação no corpóreo ali, né? Isso, óbvio, não sei se de fato nas escrituras é escrito dessa forma, mas ali, né? Na liberdade poética da série, ele tem uma certa limitação ali, então ele anda muito lentamente. Enquanto os outros avançam muito mais rápido na caminhada, ele demora mais tempo para chegar. E aí, quando Jesus, ele transforma, né? Ele tem aquele avivamento de discípulos para apóstolos, né? Que é de fato uma grande mensagem dos episódios, Jesus envia eles para que eles possam de fato realizarem curas em todas as cidades, eles vão de dois em dois. E aí, quando o Tiago, ele é enviado, ele fica meio brigado, porque ele se sente incomodado. E quando ele vai falar com Jesus, ele fala, Jesus, como eu vou curar as pessoas, sendo que eu ainda não fui curado? E Jesus olha para ele, Jesus sente a dor dele naquele momento e fala, Tiago, eu vou te curar. Mas não vai ser agora. Eu quero que você vá e que você testemunhe para as outras pessoas aquilo que você vive com a sua limitação. Muitas vezes, é muito melhor lidar com a sua limitação, com os seus passos lentos, do que lidar com a ira de feio, que Jesus falava, né? Naquele desordem. E o quanto isso é muito profundo, porque nós não podemos desanimar quando, esperando de fato do Senhor uma coisa, porque nós não entendemos a pedagogia de Deus, não sabemos aquilo que Deus quer, qual é o sonho dele, qual é a vontade. Nós estamos tentando nessa vida entender o que ele deseja e executar tudo, né? Porque de fato nós conseguimos ser desabustos. Mas, quando nós não recebemos essa cura de fato do Senhor, acho que o grande potencial, né? O grande impulsionamento que deve nos apontar de frente ou de fato, qual testemunho eu vou gerar? Porque eu posso chegar para uma pessoa lá na fundação casa e falar, eu tinha um problema assim, sabe? Jesus me curou, hoje eu sou liberta por conta disso. mas olha a grandiosidade do Senhor testemunho, porque o Senhor ainda não foi curado e o Senhor foi num lugar improvável dar o testemunho lá da sua luta, da sua própria limitação e naquele lugar tinha uma pessoa que falava assim, eu também sou assim, eu também tenho a mesma limitação que a sua. E a pessoa lhe teve um impulsionamento. então, o quanto isso é muito bom, E é emocionante a gente ver essa manifestação do Senhor de fato, talvez Ele não nos cure, mas Ele nos dê aquela limitação para que nós possamos através do nosso testemunho curar outras pessoas. O que você está falando assim, existe uma música que é assim, que é Deus curar é Deus. Se Deus não curar, é continuar sendo Deus. Então, para mim, se Ele não me curar e continuar sendo Deus, eu vou encontro Ele até onde for. Mas eu espero que eu chegue lá, quando eu encontrar com Ele, pelo menos eu chego inteiro. Porque eu não eu não nasci assim. Foi vários episódios para que eu chegasse a essa situação que eu estou hoje. Mas, eu não perco em Deus. Toda vez, enfim, assim, deixa eu voltar um pouquinho, não sei se lembrar, há 20, há 60, tenho quase 67, eu não perco em Deus, há 47 anos atrás, eu fui a primeira vez no médico, o médico falou para a minha mãe, que eu tinha 19 para 20 anos, o médico falou para a minha mãe assim, o seu filho não tem mais um ano de vida, daqui a um ano ele vai morrer. Eu estou na Terra que há 47 anos. Então, Deus já tinha a mão em cima de mim, dei de lá. E de lá para cá, eu sofri várias coisas, sofri infarto, sofri derrama, eu tive cinco paradas cardíacas, estou aqui, tem gente que não tem, eu tenho uma doença que, normalmente, as pessoas que tem, morrem, assim, um dia para a noite, eu tive sete TVP, que seria trombose, venosa profunda, e a pessoa tem uma e morre, eu tive sete, e estou aqui. Então, Deus quer alguma coisa comigo, eu não sei o que ele quer que eu prove para as pessoas, para que as pessoas olhem para mim, não me veem como inútil, como um moribundo, mas me veem como um verdadeiro cristão, um Cristo libertador. Ele me vê, ele me vê maracontório, ele vê a cara triste em mim. Amém. Então, é isso que eu luto, é isso que eu, que eu, que eu quero passar para vocês, principalmente as pessoas que estão assistindo, que são idosas, que tem 60, 70 anos, achando que a vida terminou, a vida não terminou, a vida começa agora. Como o pessoal fala, a vida começa aos 40, para mim a vida começou aos 20, aos 40, e estou chegando perto de 70 e vai começar mais para frente ainda. Então, a vida para mim sempre é uma coisa, dentro das reivindicações, eu vou, eu tenho certeza, eu creio, que eu vou chegar com a vitória em Cristo, libertador, lá no altar, lá no fim. Para finalizar, só uma coisa, que você falou numa pertinência de iniciar, que a vida, ela só vale a pena quando eu estou servindo o irmão. Né? E a sua vida é essa, né? Eu falei, que nem eu falo para vocês, você vê que eu nunca falo da minha pessoa, eu sempre falo para a minha pessoa, eu nunca digo eu, eu sempre digo o outro, eu sempre faço para o outro, não para mim. Eu espero que o outro faça para mim. Então, se eu fizer para você alguma coisa, para a Vanessa, alguma coisa, eu tenho certeza que isso vai voltar para mim de uma outra maneira. Então, assim, eu nunca, eu nunca ponho eu, não eu faço, não, eu não sou eu, é todos, todo mundo faz. Se fez bem, ou fez mal, e todas as missões que eu fui, todas as vezes que eu, quando eu tinha saúde, eu fazia crise na comunidade, não foi o que fiz, foi nós que fizemos. Olhar para você foi como olhar para uma novela que se queima no altar. É, só está matando tudo hoje em dói, né? Como bela que se queima no altar. Olhar para você é isso. Enxergar em você a felicidade de servir o irmão, a felicidade de pertencer ao carinho, a felicidade de se doar, porque você é um homem para o outro. E isso não se atifica, não tem nenhum amigo de Deus. Então, o livro é um amigo na provocação de Gonzaga, que eu vou na missa lá, ele sempre fala para mim, você é um fênix, você está sempre se resistindo, você vai para o hospital, você morre e volta. Então, não quero ser um aflito para o parceiro de Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim, veem minhas limitações e não fiquem em casa se lamentando. Tem pessoas que não tem nada, não tem doença nenhuma e fiquem em casa chorando porque já está tudo errado. Então, não está errado, é só procurar alguma coisa para fazer. É só tentar ajudar o irmão que está do lado às vezes, a pessoa está tendo lá uma pessoa doente fazendo as coisas, então o cara não faz, não leva, não mete, não socorre a pessoa e depois ele quer, ele só quer receber, só quer receber, não quer dar. Então, isso que eu sei que falo no meu sexto e no mundo, nunca falo para mim, eu não, é sempre o outro, sempre o outro, eu estou sempre a serviço da outra pessoa, nunca estou a serviço da minha pessoa. Queria que ficasse esse legado, que as pessoas que vão ver esse vídeo, levante da cama, levanta, põe a cabeça porque ser velho não é ser inútil, o idoso sempre tem alguma coisa para fazer, nunca pense que você nunca tem nada para fazer, você sempre tem uma palavra, um exemplo, alguma coisa, mas é isso que eu desejo deixar aí para que as pessoas que vão ver, que são idosas, que queiram fazer uma caminhada com da comunidade de Cristo libertador, pode vir e ver que o exemplo, se você vir a fazer parte da comunidade de Cristo libertador, você vai ver que na sua casa você tem uma pessoa que luta, que é um lutador divino. Viva Cristo Rei! Não dá para terminar esse podcast sem você dar o seu brito de guerra. Então, que viva Cristo Rei! Que viva Cristo Rei! Que viva! Que viva! Muito obrigada! Quero te agradecer pela sua presença, pelo seu discernimento e para nós é muito frutito poder tocar na sua vida, poder ver a sua alegria e é muito bom olhar para você e ver, né, essas pequenas mortes que o Senhor passa por dia e ver o quanto cada uma delas tem sim de configurado a ser o Cristo libertador. então, esse legado não é um legado que o Senhor já deixa com isso no momento esse legado ele já existe e ele está sendo configurado a cada dia então, para nós isso é muito precioso então, eu queria muito te agradecer agradecer a sua vida a sua disponibilidade a sua oferta as suas orações o seu sustento para a nossa comunidade porque todos nós fazemos parte de um corpo e o Senhor é um desses membros então, sem o Senhor a nossa comunidade ela está bem em conforto então, para nós é muito importante ter a sua vida olhar ali, né, para os bancos e ver que o Senhor preenche o Deus mas, eu estou sempre aí, né, eu estou sempre aí, eu estou sempre aí então, e, é uma vida para mim uma vida que me satisfaz me deixa feliz muito feliz Amém Bom, então é isso terminamos a nossa partilha com o nosso irmão Marco Antônio como vocês podem ver que testemunho, né que grande graça ouvir e beber tudo isso que ele pode partilhar conosco então, reze por ele reze por nós e se você é um idoso e de repente sente um chamado específico a conhecer um carisma e estar mais próximo a vir beber dessa graça você é nosso convidado estamos te esperando um beijo Deus abençoe amém eu sou livre e não quero mais chorar eu sou livre amém 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 amém